2 aqui ó bara Matei um, matei um, matei um E um tá com um de vida, um de vida mesmo, mano, confia Atrás de uma pirata, se você for pela loja, você mata ele de costa, mano Eu matei um que tava voando aqui Matei um aqui Matei, matei, matei ó bara Matei mais um debaixo da ponte aqui Eu matei um Mataram uns cabelos vermelhos? Matei, matei Matei um, matei um, matei um Acho que já era de novo Pô, vai tomar no... Matei mais um Matei mais um, matei mais um, matei traído aqui Matei mais embaixo da ponte aqui, acabou Ah, esse xixi aqui se aman, mano